Tô tinha um B, véi. Tô tinha um B. O tapete tava ali. Tapetinho. Tapete. Outro aí também? Ai meu Deus do Senhor, tá aqui do meu lado, véi. Nossa, dá muito rápido, véi. Eu entro... 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 Tá quase fugindo. Tá quase fugindo. É com o novo aí, Smokey. Zucou nada. Zucou, né? Zucou, né? Oh, não...